O que anda, o grande é o teu amor Neste, ele me resgatou O que Cristo vai entrar em tua vida, meu irmão? A noite o refúgio não pega em tua solidariedade Essa chance é de ser Chego por teu Jesus Tá vendo? O que Cristo entrou em minha vida? Eu me mostrou que existe o céu A sua bênção trouxe paz e esperança Quando eu não falo do amor O que Cristo entrou em minha vida? Eu me mostrou que existe o céu A sua bênção trouxe paz e esperança Quando eu não falo do amor Agora posso cantar Para o mundo ouvir Maravilha se quer Realizar em mim Agora posso cantar Grande é o teu amor Grande é o teu amor Grande é o teu amor Agora posso cantar Grande é o teu amor Eu não mereci Que ele queis Agora posso cantar Agora posso cantar Grande é o teu amor